Eu acho que a visibilidade lésbica, ela é importante para a gente poder estar chamando quem ainda está em cima do muro, quem está com medo, quem está dentro do armário. Hoje, com 63 anos, saí de casa para isso. Que é para o pessoalzinho que está chegando agora e falar se ela conseguiu lá atrás, em época de ditadura, por que eu não vou conseguir? Nós voltaremos para os armários! Trazer a visibilidade das lésbicas no contexto atual faz com que cada vez mais a gente se empodere e a gente diga, eu sou alguém tanto quanto você. Meu desejo não pode me fazer menos, porque na sua visão esse desejo não existe. Tem tudo a ver com direitos humanos, né? A gente está falando de direito a ir na padaria, comprar pão sem ser atacado. Porque a nossa vida está em risco a todo momento. E aí